Hello! Cá estamos para mais um vídeo sobre homophones e as eleitas deste vídeo são be and be. So, what's the first be? Let's check! The first be is the verb to be, the famous, right? O famoso, the famous verb to be, ok? E todos sabem que o verb to be tem o significado de ser ou estar. E a gente conjuga aqui, peguei na terceira pessoa, um exemplo da conjugação do verbo to be no presente, no passado e no futuro, apenas como demonstração, ok? So, verb to be conjugado no presente, she, na terceira pessoa do singular, she, right? She is, no passado she was e no futuro she will be, verb to be, ok? Right. If you are listening to much noises, se você está ouvindo muito barulho, você quer que o barulho diminua, você quer que as pessoas, ou de repente as crianças em casa estão gritando, brincando, fazendo muito barulho, you say, shh, be quiet. Fiquem quietos, shh, be quiet. He could be anything he wanted. Ele poderia ser qualquer coisa que ele quisesse. He could be anything he wanted. Right. The second bee. You have bee, the insect. So, bees are important for flower pollination. As abelhas são importantes para a polinização das flores. Flower pollination. Bees. And the plural. Bees produce honey. I love honey. Adoro mel. E as abelhas produzem mel. Bees produce honey. E aí, já que nós estamos falando de abelha, como curiosidade, eu também trouxe aqui para vocês uma outra palavra de vocabulário relacionada a bee, beehive, que é a colmeia, ok? Beehive. Muito bem. Eu amo esses homophones, porque muitas pessoas têm dúvidas. Às vezes, as pessoas acham que as palavras são um pouco diferentes, mas essas duas têm exatamente o mesmo som. Gostou da dica de hoje? Share this video. Thank you. Bye bye. See you in the next video.